Olá, gente! Mais um vídeo aqui no canal. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é sobre o passo a passo dessas gracinhas aqui, ó, do stripphone que fala, né, salva celular. Essa cordinha para o celular, essa correntinha. E olha que luxo, que gracinha. Eu vou mostrar aqui como eu faço para vocês. É bem fácil. Vocês podem estar vendendo aí na cidade de vocês com preço bem acessível. Porque está usando bastante agora e eu estou tendo bastante procura desses strips. Aí eu fiz assim, ó. Você pode estar fazendo assim com as letrinhas, né, escrito sempre o nome de alguma coisa. Eu coloquei aqui love. Você pode estar colocando, tipo, fazendo vermelho, colocar paixão ou amor, que é o que eu vou fazer hoje, né. Eu vou fazer na cor vermelha. Eu fiz nesse branco aqui, ó. Olha que lindinho. Coloquei esse olho grego também, que o pessoal está pedindo bastante, ó. Para estar sempre colocando o olho grego, né, tanto no strip quanto na pulseirinha também, né. Fiz assim, ó, para menininhas, né, porque tem bastante criança agora que tem celular. Então, eles procuram sempre assim na cor rosa. Também é um luxo. Olha que bonitinho. Você pode estar usando a criatividade de vocês. E olha que luxo esse laranja também. Fiz com o olho grego. Olha que luxo os tonzinhos de laranja. Esse no roxo também ficou super, super lindo. Façam aí na casa de vocês e vendam bastante. Vocês vão adorar. Olha esse amarelo aqui, gente. De estrelinha. Que lindinho também. Aí, coloquei aqui, ó, escrito miga. Coloquei aqui, ó, miga. As criançadas adoram, né, gente. Não está de ponta cabeça, não. É que a letrinha, ela gira. Aí, conforme ela gira, ela vai ficando de um jeito. E esse daqui, preto, também. Olha que luxo. Escrita aqui, ó, Jesus. Eu coloquei com o nome de Jesus. Nosso Senhor. Olha que lindo que fica, gente. Um arraso. Preto, porque daí combina com as capinhas de celular, né? Então, eu fiz de várias tonalidades, né? Pra ter variações, pra ter variedade. O pessoal procura bastante. E vocês vão gostar. Vão ensinar como que eu faço, do jeito que eu faço aqui. E pra começar, claro, a gente vai precisar dos materiais de pérolas. Eu coloquei algumas pérolas aqui, porque ainda... Conforme a gente vai fazendo, a gente vai ter ideia, né? Então, não sei ainda qual pérola usar. Sei que vai ser no tom, no tonzinho do vermelho. Mas ainda eu vou ver o que eu vou estar usando aqui. Dessas daqui. Essa número seis, que eu gosto de usar mais. Essas número seis. E as número oito. Que eu gosto mais de estar usando, principalmente a número oito. Então, eu vou fazer nesse tonzinho aqui de vermelho. Com esse daqui, que é um beijinho. Não sei o que falar. Cor tipo, voltando pro laranja, sabe? Mas é um beijinho. E também vou colocar junto com a... Ai, não reparem, gente. As minhas cachorrinhas lá fora. Ela não pode ver ninguém passando na rua. Já late. Ela é pincher, bichinha nervosa. E aí eu vou colocar com a palavra amor. E daí também você vai precisar de rabo de rato. Desses daqui é fio encerado. É setinado que fala, né? Aí eu peguei do mais fininho. Mais fininho que eu vi na loja eu peguei. Pra facilitar na hora de passar dentro do buraquinho da pérola, né? E daí, pra facilitar também, eu faço assim, ó. Eu venho com o meu isqueiro. Dou uma queimadinha aqui na ponta. Pra ela ficar um pouco mais... Pra não desfiar e também ficar mais fácil, né? De manusear. Aí eu faço dessa forma aqui, ó. Tá, gente? E é isso. Vamos começar a produzir nosso strip. Então, e pra começar, eu cortei esse fio rabo de rato com 50 centímetros no total. O total dele deu 50 centímetros. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui ao meio. Dessa forma aqui. Ó, dobrei ele ao meio dessa forma. Vou dar um nozinho aqui, ó. No meio aqui. Vou dar um nozinho. Ó, vem aqui. Só dou um nozinho assim, dessa forma aqui. Fazendo com que essa parte aqui de cima do nozinho fique com 4 centímetros. Aproximadamente 4 centímetros eu quero deixar. Eu medi o meu ali e deu 4 centímetros. E essas duas pontas aqui tem que tá por igual. E a gente vai trabalhar agora, colocando as pérolas com esse dois lado. Só que primeiramente a gente vai colocar uma pérola. Uma pérola que tenha a parte do buraquinho ali maior. Pra encaixar os dois fios dentro dessa pérola. Ó, então eu vou procurar aqui uma pérola que dê pra mim fazer isso. Ó, gente. Peguei essa pérola aqui, ó. Que ela tem a parte do buraquinho um pouquinho maior. Tá vendo? E que dê pra passar os dois fios. Tá? Pode ser qualquer uma aí que você tiver que tenha um buraquinho maior. Pra encaixar. Pra centralizar esses dois fios aqui. Eu tô usando essa pérola aqui de número, se eu não me engano, é número 12. Se eu não me engano. Aí, eu coloquei os dois fios pra dar começo ao nosso trabalho. E ficou assim. Ó. Aí, agora eu vou começar a trabalhar com os dois lados. O que que eu vou fazer? Agora é a hora de eu usar a criatividade aí de vocês, né? Como eu não tenho muita pérola aqui, muita variedade de pérola. Então, eu vou usar o que vinha aqui na minha mente, né? Só fazendo mesmo pra gente ver o que que vai dar certo, o que que não vai. Então, eu vou começar a usar os tãozinho menorzinho que eu tenho, né? Vou ver aqui o que que eu tenho de pérola número 6. Eu vou colocar essas pretas aqui mesmo, ó. Essas pretas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a colocar de um lado primeiro. Daí, eu venho aqui. Coloca aí. Nesse lado, eu vou colocar... Vou colocar umas três pérola número 6 pra começar, né? Eu gosto de tá intercalando, né? Entre pequena e grande e assim por diante. Vai ficar bem legal. Aí, coloquei assim. Três pérola número 6, né? E vou colocar aqui agora esse tomzinho vermelho, né? Porque eu quero que o foco seja o vermelho. Porque eu não tenho vermelho ainda. Aí, vou colocar aqui. Às vezes, é difícil de passar aqui, porque o buraquinho tá bem fechado, sabe? Aí, dá um pouquinho de trabalho. Aí, vou colocar umas duas já vermelhas pra destacar bem. Eu vou colocar tudo desse lado. Eu gosto de trabalhar os dois lados juntos. Só que eu vou colocar de um lado só. E depois, pra adiantar o vídeo, eu venho colocando do outro lado. Pra ser o vídeo não ficar tão longo aí. Aí, eu coloquei assim, dessa forma. Aí, eu vou colocar esse tomzinho aqui, ó. Bejizinho. Aí, eu já venho aqui, já deixo tudo certo. Eita, não. Esses buraquinhos, tem hora que é complicado. Então, coloquei aqui. Aí, aqui eu vou colocar mais umas... Mais umas três pretas. Três pretas. Aí, depois que eu coloquei as três pretas, vou colocar mais... Acho que eu vou colocar mais umas três. Umas três vermelhas pra destacar mais, né? Mais umas três vermelhas. Pronto. Vou colocar mais uma bejizinha. Colocar mais umas duas, mais ou menos, na cor preta. Coloquei duas aqui, vermelha. Vou colocar uma bejizinha. Eita, o pessoal tá aqui, tá hoje, hein? Coloquei uma bejizinha. E agora, vou colocar mais umas duas na cor preta número seis, né? Ó, coloquei a preta. Vou colocar mais três na cor vermelha. Vou fazer essa bem simples. Não vou colocar muita coisa, só quero colocar o nominzinho mesmo. Só que o nominzinho, o a... A palavra amor, vou colocar do outro lado do fio, né? Daí, eu mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, daí eu venho aqui, coloquei... Vou colocar mais três na cor vermelha. E já encerrar esse lado aqui. Ó, sobrou um espaço bem... Deixou um espaço pra mim amarrar, bem pequenininho. Então, vamos ver se vai dar pra amarrar depois, né? E agora, eu vou trabalhar com esse lado aqui. Vou repetir tudo a mesma coisa. Mas, como eu quero colocar o nominzinho, então, eu vou deixar essa parte aqui do meio, onde eu vou colocar o nominzinho com a palavra amor, tá? E vou deixar também o espaço desse lado pra mim poder amarrar. Daí, depois, eu volto já no finalzinho aqui pra mostrar pra vocês como que eu amarro. Ó, gente, voltei aqui já no finalzinho pra adiantar o vídeo. Aí, eu fiz dessa forma esse lado aqui, ó. Coloquei da mesma forma que tava aqui. A única coisa que eu mudei foi aqui a palavra amor. Olha como ficou um luxo, que graça que ficou. Fiz uma... Simples, né? Só pra mostrar rapidinho aqui pra vocês no canal. Essa nova ideia, essa nova modalidade agora, né? E assim que eu faço, achei super fácil de fazer. E você... Eu posso... Na verdade, não. Eu vendo esses strips por 15 reais, 12 reais, dependendo do modelo que você faz. Porque a gente sabe que tem pérolas que custam mais caro. Então, depende aí do valor da sua cidade, né? Dos produtos que você compra aí na sua cidade, os materiais. Então, eu posso tá vendendo a 15 reais. O pessoal compra bastante também, ó. Super fácil de fazer. E olha que luxinho que ficou. Agora, pra dar o acabamento, eu venho aqui nas duas pontas e vou fazer um nozinho. A gente faz um nozinho bem reforçado. Faz de uns dois a três nó. O certo, gente, aqui no final, era a gente colocar uma bolinha que tem um buraquinho maior pra gente tentar esconder o nó. Só que nesse caso, eu não tô tendo mais nenhuma outra aqui. Ou eu posso mudar também. Eu acho que eu vou mudar. Vou tirar essa vermelha e colocar uma preta. Porque daí, quando eu dou um nó aqui, eu posso esconder. Eu posso esconder o meu nozinho dentro. Eu vou achar uma preta aqui. Ó, gente. Daí, eu troquei aqui, né? Aí, eu achei uma perdida aqui, ó. Daí, ficou assim, ó. Essa eu tenho um buraquinho maior que eu posso tá tentando esconder meu nó, né? E fica uma graça, um luxo. Daí, eu dou os nozinhos bem reforçadinhos aqui. E deixa só uma pontinha pra não sair tanto do tamanho que a gente quer, né? Do strip fone. Aí, eu deixo assim. Eu dou uma boa apertada aqui. Uma boa apertadinha no meu nó, tá vendo? Pode puxar bem. Aí, eu venho com a minha tesourinha, corto aqui. Deixa só um pedacinho, ó. Corto bem aqui, aproximadamente bem aqui, ó. Apertindo o nó, ó. Tá vendo? Vai deixar só uma pontinhazinha só. Que daí, o que que eu faço? O fio... Esse rabo de rato, ele é fácil. Quando você queima a ponta dele, ele é fácil de colar. Tipo, ele cola em cima dele mesmo. Então, ele é fácil e não sai de jeito nenhum. Não descola de jeito nenhum. Pode ficar tranquilo que o nosso acabamento vai ficar bem reforçadinho. Aí, eu venho aqui, queima essa pontinha aqui. Ó, dou uma apertadinha assim com a mão. Ó, tá vendo? E ele automaticamente, ele gruda. Não sei se dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Ele gruda. Quando você faz assim, não solta mais o nosso nó. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Vou cortar aqui. E vou passar o isqueiro. Só toma cuidado pra não queimar a pérola, né? E não ficar manchada, né? Aí, a gente vem aqui. Ó, gente. Fiz a mesma coisa. Queimei aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó. Que tem um buraquinho maior. Você pode puxar ela aqui. Para que o seu nó venha esconder dentro dela. Eu acho que ainda assim, essa que eu coloquei não vai ser o suficiente pra esconder meu nó. Só que assim, como a pérola aqui é preta, o fio é preto, então não ficou feio não, ó. Ficou um bom acabamento, ó. Nem parece. Olha que lindo que ficou. Que graça que ficou, gente. Que luxo. Amei. Amei, amei, amei. É o diferencial. Você pode tá fazendo ele igual falei, né? Com várias cores. Usa criatividade e imaginação aí de vocês. E façam que vocês vão vender bastante. Eu também faço aquelas pulseirinhas em macramê também, que eu tô vendendo bastante. Logo, eu vou trazer aqui no canal pra vocês também, tá? Tá pegando jeito aí. Pra vocês iniciantes que tá começando agora. Então, façam que vocês vão amar. Vocês vão adorar. E tá vendendo bastante. Dá pra você tirar um bom trocadinho, né? Pra você que tá se iniciando aí no ramo de artesanato, assim como eu também, né? Que eu... Na verdade, já faz bastante tempo que eu faço isso. Só que eu nunca ainda tinha gravado pro canal. E surgiu essa ideia. Eu achei legal, né? Mostrar o que eu sei pra vocês. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai trazendo aqui. Eu sei que tem muitos vídeos aí no YouTube explicando, ensinando. Só que... É bom a gente gravar também do jeito que a gente sabe fazer. Pra mostrar que... Às vezes a gente aprende e ensina do jeito mais fácil do que muitos vídeos que a gente vê por aí, né? Então, eu sou assim. Eu sempre procuro um vídeo fácil pra mim aprender. E conforme eu aprendo, eu passo aí pra vocês também tá pegando jeito. Tá bom, galera? E esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Desde já, deixa aquele joinha aí pra tá nos ajudando. Se inscreve no canal pra sempre eu tá trazendo novidade legal aqui pra você, né? Porque o canal, ele é... Ele não é grande, né? Ele tá crescendo agora. E nos dá esse apoio aí pra gente tá podendo cada vez mais aprimorar, cada vez mais melhorar. E poder sempre tá trazendo conteúdos de qualidade aí pra vocês. Beleza? Ah, gente. Antes que eu me esqueça, eu vou mostrar aqui pra vocês como que se usa, né? O Strip Phone. Porque tem bastante gente que vê que tá usando. Mas às vezes não compra porque acha que a capinha do celular dela não vai dar pra colocar, né? Só que assim, a gente tem vários modelinhos de capinha. Tem uns que é mais moderno, outros que é um pouco mais antigo, né? Pra o celular mais antigo. E olha esse da minha filha, ó. O dela é um J5. E daí ela também, ela não teve muito lugar pra pôr. Mas você pode variar. Que nem aqui, ó. Aqui é a parte do volume. Então, você pode ver que aqui, a parte do volume da capinha, ela pode colocar tanto aqui, quanto aqui, ó. Se ela quiser. E ela preferiu colocar aqui nessa parte menorzinha aqui perto da câmera. E ficou uma graça também, ó. E... Ou aqui também, aqui embaixo também, ó. Onde aí vai o foninho de ouvido, o carregador. Então, ele não ocupa espaço. Você pode dar uma apertadinha ali que ele vai ficar super legal. Ó, tá vendo dela como ficou? E o meu é essa capinha aqui. Eu tirei do meu celular pra mostrar pra vocês como que coloca, né? É... O que que eu posso fazer? A minha já é um pouco mais... Como se diz, né? Moderninha, né? A capinha. Então, ó. Eu tenho vários lugares aqui onde eu posso estar colocando. E... Eu vou colocar aqui no lugar pra mostrar pra vocês. Ó, eu vou colocar nessa parte aqui, ó. Onde coloca o fone de ouvido, ó. Tá vendo? Ou então, aqui também, onde é a câmera, ó. Então, ó. Tem vários tipos que você pode estar colocando. Ó, aí você vem por dentro. Por dentro da capinha. Vários jeitos, né? Vários tipos. Aí você vem assim por dentro da capinha. E... Passa a parte da pérola por dentro. Dessa parte aqui que eu falei que tem que deixar com 4 centímetros. Né? Que é a parte onde vai encaixar ali no celular. E fica dessa forma aqui, ó. Olha que legal. Aí você pode jogar pra trás. Vamos supor que aqui seja o meu celular. Mas meu celular eu tô gravando aqui pra vocês. E, ó. Não vai atrapalhar em nada. Ó. Não vai atrapalhar em nada. Tá vendo? Aí a pessoa... Ela é assim, ó. Pra não deixar cair o celular. Você sempre usa o celular usando o strip. Tá vendo? Porque se caso chegar a escorregar o celular da sua mão. Ele não vai cair no chão. Ó. O strip vai estar segurando. Aí você usa a imaginação de vocês. Onde vocês querem usar. Tem vários lugares aqui também. Ó, gente. Coloquei aqui nessa parte aqui da câmera, né? Onde vai a câmera. E, ó. Também não atrapalhar em nada. Olha que graça que ficou também, ó. Aí você vem e coloca aqui. Fica legal também. E é isso aí. Onde vocês quiserem usar na capinha. Vocês podem estar usando. E no caso do meu celular. Que tem essa parte azul com rosa. Eu já usaria esse rosa aqui. Que eu acho que combina mais, né? E o pessoal compra bastante pra combinar com as capinhas, né? Então, acredito que... Ou também o branco. O branco super fica legal também, ó. Aí você vai conforme o seu gosto aí. E é isso aí, pessoal. Beleza? Bom, gente. E é isso. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau.